A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, mas os anjos dos céus, nem os filhos, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Quer dizer, antes de Noé entrar na arca, tudo era normal. As pessoas viviam sem se preocupar com as coisas, principalmente as coisas de Deus. Mas, e não o perceberam, que esse dilúvio não os serve. Vamos ficar apercebidos. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, seja você aquele que será tomado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, não é isso? Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixará que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Graças a Deus, irmãos, por essa crise. Porque essa crise está nos aletando para nos ficarmos apercebidos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. São esse bramido do mar e das ondas, irmãos, são essas situações inusitadas, que vêm com uma força maior do que o homem consegue enfrentar. As nações estavam todas tranquilas, cada um buscando sua prosperidade, cada um buscando seu aumento de poder aqui entre as nações da terra. Muitos líderes das nações fortes, com orgulho, arrogantes. Então, essa crise é global. Essa crise e alguns até estão já levantando um outro assunto de um governo global, de um governo mundial. E alguns já estão começando a falar sobre uma constituição global. Já que essas coisas são globais e têm que ser enfrentadas de uma forma global. Isso já vem montando palco para o surgimento do anticristo. Quando chegar o anticristo, ele terá o domínio sobre o globo todo. Então, vamos ficar apercebidos. Está na hora da gente entrar na boa terra de Canaã, entrar no descanso, que é o milênio, que é o reino milenar. Portanto, só que não se entrará no reino milenar sem guerra. Nós estamos na luta de reinos. É o reino de Deus contra o reino das trevas. Então, quando há uma luta de reinos, há guerra. E nós estamos no meio da guerra. Portanto, irmãos, não fique sonhando dias confortáveis. Nós precisamos tomar nossa armadura e lutar do lado do Senhor. Estão prontos? Eu gostaria muito que você não fizesse dessas mensagens, meramente como um seriado de TV, como uma novela, não é isso? Você já viu, você quer ver outra coisa, outra coisa nova. Irmãos, não é assim. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode trabalhar em você e vai trabalhar em você. Bom, versículo 12. Irmãos, é isso aí. Vocês sabem que circulam entre nós, entre os cristãos, muitos vídeos, muitos áudios de mestres da Bíblia, de pessoas que se acham, podem estar ajudando. Correm entre nós, muitos áudios e vídeos. E eu quero dizer para vocês, eu não estou com espírito de crítica, mas alguns dessas mídias que estão circulando são de palavras açucaradas. São palavras que o ouvido gosta de ouvir, não é isso? São palavras que não precisa você se comprometer com essa palavra. Você apenas gosta, ouve. Alguns são até palavras meio assim de show, que fazem você dar risada. Outros, então, apresentam curiosidades sobre a Bíblia. Outros apresentam sempre as coisas, mesmo as coisas superficiais. Irmãos, não que nós não precisamos do fundamento da palavra. Todo recém-convertido precisa conhecer as verdades básicas. Tanto é que a editora Árvore da Vida publicou já dois volumes sobre os fundamentos da fé cristã, e vão ser quatro volumes. Então, esses fundamentos da fé cristã nos estabelecem uma boa base para podermos crescer. Toda criança precisa ter tomado leite materno para poder ter fundamento para começar a crescer. Então, não estou dizendo que você não deve ter essa fundamentação na palavra. Todos nós precisamos nos fundamentar nas verdades. Mas, você não pode ficar nesse estágio. Você precisa avançar. Você precisa avançar para o estágio intermediário, e depois avançar para o estado de maturidade. Por isso que fala assim, né, versículo 13, bora. A palavra da justiça compromete a gente. O leite não compromete a gente. Não sei se você entende. Porque, como criança, mamando no peito da mãe, é a mãe que faz o leite. E é a mãe que tem que se preocupar em se alimentar. A mãe tem que mastigar. A mãe tem que digerir. A mãe que tem que transferir em leite para que a criança possa beber. Com todos os seus elementos nutritivos para fazer um bebê crescer. Mas o alimento, a palavra da justiça já é um alimento sólido. O alimento agora existe que você cozinhe. Você precisa cozinhar. Você precisa preparar. Você precisa cortar. Você precisa temperar. E você cozinha ainda. Você precisa mastigar. Ou talvez você tenha um cozinheiro que cozinha para você como nós. Estamos como profetas. Cozinhamos e trouxemos para vocês. Agora vocês precisam mastigar. Precisam. O que? Precisam digerir essa palavra. Então o alimento sólido compromete com você. Compromete você. Quer dizer, você precisa cooperar para transformar. Transformar esse alimento em elementos nutritivos que o seu organismo precisa para crescer, para amadurecer. Nós precisamos chegar à perfeição. Precisamos chegar... O livro de Hebreus está nos levando à perfeição da parte de Deus, a parte de Cristo. Cristo fez... Deus fez... Preparou tudo para nós. Cristo não só fez toda a sua obra de redenção aqui na terra. Ele se dispôs a morrer por nós. E na ressurreição, Deus o glorificou, colocou-o na glória. Quer dizer, abriu as portas da glória para todo homem. E agora, não só isso, na ressurreição, Deus o designou, o constituiu como sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é, para sempre é um sumo sacerdócio que Cristo está exercendo nos céus. Está no santuário, no céu, do santo dos santos dos céus. Então, irmãos, esse sacerdócio é perfeito. Se Cristo estivesse aqui na terra, nem sacerdote seria. Porque o sacerdote aqui na terra tinha que ser, segundo o mandamento carnal. O que quer dizer isso? Tinha que ser, segundo a determinação de Deus no antigo testamento, tem que ser filhos de Arão, da tribo de Levi. Então, se não for filhos de Arão, não pode ser sacerdote. Então, Cristo não foi da tribo de Levi. Cristo veio... Ele veio na tribo... Ele era da tribo de Davi, onde surgia a febrança. Realeza, onde surgiam reis. Portanto, ele nem sacerdote seria se estivesse na terra. Mas, graças a Deus, quando ele ressuscitou, Deus o levou para o céu. Para ser sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote, um sumo sacerdócio eterno, para sempre. Foi colocado esse sacerdócio da eternidade. Vale, inclusive, para o passado. Não é só para o futuro. Esse sacerdócio e tudo o que Cristo fez, oferecendo-se pelo Espírito eterno, foi colocado na eternidade. Vale para o passado também. Portanto, Deus fez tudo isso para nos levar à perfeição. Agora, cabe a eu e você cooperar com Deus. Então, o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? São aqueles que, pela prática, isto é, são pessoas que praticam a palavra. Não são pessoas que apenas ouvem e conhecem pela doutrina, conhecem pela cabeça. Ele é conhecedor da Bíblia de ponta a ponta, mas não pratica a palavra. O seu conhecimento é teórico, não é um conhecimento subjetivo. Portanto, irmãos, eu queria que todos nós pudéssemos ver isso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, um cristão que só bebe leite espiritual, e não almeja alimento sólido, não aguenta comer alimento sólido, porque é a palavra da justiça, porque já compromete ele. Então, esse vai ficar, é um cristão carnal, é um cristão que é criança em Cristo, não é isso? São entre esses que são infantis, correm sempre, eles vivem num ambiente de ciúmes, de contendas, porque eles são carnais. Deus quer nos salvar disso, né? O alimento sólido, né? Não é pra isso. Por isso, ponto de... Irmãos, é isso que Deus quer. A paz é pra nos levar o que é perfeito. Os princípios elementares da palavra são pra fazer uma boa fundação, pra gente poder edificar em cima, pra nós chegarmos ao que é perfeito. O objetivo é chegarmos ao que é perfeito, porque Deus já preparou um sumo sacerdote, é um sacerdócio perfeito. O sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico, não era perfeito, porque a perfeição não tinha sido alcançado pelo sacerdócio levítico, mas através do sacerdócio de Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é perfeito. O que faz um sumo sacerdote? Irmãos, é de ajudar o homem que é rodeado de fraquezas, ajudar um homem que é rodeado de erros, de falhas, problemas, pra ajudá-los às coisas concernentes a Deus. Então, o que faz nosso sumo sacerdote, que hoje foi introduzido nos céus, no verdadeiro santuário, no tabernáforo de Deus, está nos levando à perfeição. Irmãos, é isso que nós somos. Só que essa perfeição, há necessidade da minha e a sua cooperação. Se da parte de Deus, Deus providenciou tu, até um sumo sacerdote perfeito, para sempre, não é isso? Já está no céu, está no santuário, servir no santuário, tabernáculo, no céu, não feito por mãos humanas. E falta só a nossa cooperação. Vamos cooperar com o Senhor? Vamos cooperar com o Senhor, né? Capítulo 6. Aí, então, muitos entre os filhos de Deus, preferem palavras as claras, nós temos o coceiro nos ouvidos, queremos sempre ouvir palavras palavras que parecem bonitas, tal, mas não nos comprometem. São palavras que não nos fazem crescer. São palavras que não produzem fruto na nossa vida. Não produzem fruto na obra de Deus. Portanto, irmão, nós precisamos sair desse circuito. Nós precisamos, irmãos, avançar. Vamos avançar. Vamos tomar essa palavra com seriedade. Cada revelação que o Senhor nos dá, vamos ruminar, vamos trabalhar. Amém. 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 Amém.